Killing spree inimiga, estão atacando a torre superior Noxus prevalecerá Noxus prevalecerá Vão te arrepender como se opor Aliado e eliminado, estão atacando a torre superior Vem que alerta O Arauto do Vale, atacar O Arauto do Vale, atacar Estão atacando a torre superior Estão atacando a torre superior Estão atacando a torre superior Eu não descansar Há caminho Recuar Estão atacando a torre superior Nunca recue Estão atacando a torre inferior Meu destino está claro Ataca Ataca Eu tenho Bingo Não cometa nenhum erro Não cometa nenhum erro Nox, tripadissera. Boa! Inimigo eliminado. Atacar. Não cometa nenhum erro. Estão atacando a torre superior. Atacar. Há caminho. Torre inimiga destruída. Há força acima de tudo. Atacar. Fique alegre. Não te arrepender por seu corpo. Inimigo eliminado. Inimigo enfurecido. Atacar. Atacar. Redoar. Travissado. Eu venho em minhas ordens. Noxus prevalecerá. Torre inimiga destruída. Teste. Noxus. Semprimes. Espelagem. Leve. Teste. Ganeiro. Nome se escuta. Teste. Teste. lives. Teste. Teste. Sua equipe eliminou o dragão. Atacar! Meu destino está agora. Eu não descansarei. Estão atacando a torre superior. Nunca recue. Estão atacando a torre superior. Torre destruída. Não se arrepender por seu poder destruir. Lógico se prevalecerá. Testemunha a verdadeira força. Aliado eliminado. Eu não descansarei. Torre destruída. Noxus prevalecerá. Estão atingidos. Estão atingidos. Estão atingidos. Estão atingidos. Você está atingido a precisão de um pessoa que vai derrubar oọik? Estão atingidos. Tenga acertada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos O DRAGÃO SURGIU NUNCA RECUE Aliado eliminado Estão atacando a Sorra e Supervivor Recuar Ataca Estão atacando a Sorra e Supervivor 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 Fique alerta. Nunca refugie. Torre destruída. Eu não descansarei. Torre destruída. Atacar. Meu destino está claro. Sua equipe eliminou o dragão. Com uma força esmagadora. Não cometa nenhum erro. Aliado eliminado. Recuar. Estão atacando a torre do meio. Recuar. Meu destino está claro. decidido. Descansando as forem Ca 두려gins. Você está no killing spree. TRIPLE KILL Você está enfurecido Inimigo eliminado Meu destino está claro Ataque o Nexo! Não cometa nenhum erro A força acima de tudo Fique alerta Fique alerta Fique alerta Ataque o Nexo! A morte pelas minhas mãos Vitória! Vem cá! Fique alerta Fique alerta Fique alerta Fique alerta Obrigado.